E aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje nós estamos aqui no treinamento da Ikin, tá na STR ar-condicionado. Eu e meu amigo aqui, ó, Lucas Messias, do canal LM. LM Climatização Relérico. Isso, se inscreve no canal do cara, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Deixa o joinha aí, gente. Galera, a gente gostaria muito que todos vocês estivessem aqui nesse treinamento. Infelizmente não foi possível, mas a gente vai absorver o máximo de conhecimento para dividir com vocês do nosso grupo do WhatsApp, com vocês aí, seguidores dos nossos canais, beleza? Então não esquece de deixar o ar aqui, deixar o joinha. Já se inscreve no meu canal se não for inscrito. Se inscreve no canal do Lucas Messias que eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. O cara é parceiraço nosso, super profissional, beleza? Eu indico de olhos fechados para a instalação de qualquer tipo de equipamento. Valeu? A gente vai tentar gravar aí na medida do possível aí os treinamentos para estar deixando aí para vocês. Valeu? E aí já está lotando aqui, galera. Até já, então. Vamos colocar esse segundo, não como o primeiro, porque não fica chato para nós. Mas o segundo problema depois é o instalador, porque ele não faz o quê? Vácuo no sistema. Não fazendo vácuo no sistema, o que acontece? O compressor funciona. Funciona, funciona, no começo funciona. Mas o tempo de vida útil desse compressor diminui drasticamente. Diminui muito. Então, os fabricantes, a maioria deles colocou a garantia das máquinas para um ano total. A Daikin hoje, a garantia dela, a máquina, dois anos ainda. E o compressor, cinco anos de garantia ainda. Porque nós fabricamos o nosso compressor. Então, isso é um dos motivos. Bom, as máquinas multi até quatro evaporadoras. Fabricadas aqui em Ará. A nossa venda é no Brasil que ela é menos conhecida. Menos conhecida assim porque nós estamos aí há aproximadamente sete anos voltando para o mercado. Mas, no resto do mundo, nós somos líderes do mercado na questão de ar-condicionado. Aí, um pouquinho da nossa história. Tem mais. A fabricação da Daikin. Depois, em 1969, a primeira máquina multi também da Daikin. E, em 1982, a primeira VRV. Por que você vai e fala assim, mas por que a Daikin é VRV e os outros são VRF? Porque VRV é uma patente da Daikin. Só nós podemos chamar a máquina de VRV. Por isso que os outros são nomes de VRF. Vocês vão brincar aqui. VRV é porque ele é verdadeiro. E o F dos outros que é falso. Mas, a patente é nossa. Então, a tecnologia é nossa. E por isso que nós chamamos a nossa máquina de VRV. Três princípios fundamentais de tecnologia. Estado da arte e climatização. Ar-condicionado. Núcleo da Tecnologia Daikin. Primeiro, ar-condicionado. Outra coisa importante que nós temos é um compressor inverter com neodínio. A tecnologia que nós aplicamos nele. E também a fabricação do fluido. Como líder em inovação, a Daikin foca na evolução constante de tecnologia. Acreditamos aí no Brasil. Por isso que nós estamos com essa fábrica em Manaus. Escritórios em São Paulo hoje. Nós estamos ali hoje no bairro de Butantan. Na Avenida Brasil. Vital Brasil. Avenida Vital Brasil no número 305. Você vai ver um prédio de quatro andares só na Daikin. No Brasil hoje, mais de 300 colaboradores. Um dos nossos focos é venda. É a pós-venda. Mais de 6 mil técnicos treinados. 28 mil peças em estoque. E o menor índice de defeitos com melhor atendimento e garantia. Quando você tiver um problema na Daikin. Ah, mas eu não sou credenciado aqui. Pode ligar lá, sem problema. Ah, mas vai fazer igual uma empresa que você liga lá. Você fez saneamento? Não, você não fez. Desliga na sua carta. No nosso caso, sim. Eu tenho informação pelo cenário, os cargos deles altos. Foco sempre no usuário final. Como eu ia falando na questão de atendimento. Tem um problema na sua máquina. Não sou credenciado. Não tem o modelo da máquina. Já verificou, já tentou fazer alguma coisa. E isso é outra coisa importante. Você já tentou fazer alguma coisa na máquina. Não vai ligar lá. Porque ela está piscando, eu já vou ligar e vai ser meio difícil. A Daikin vai te atender sem problema nenhum. Não vai perguntar se você é ou deixa de ser credenciado. Vai dar toda a assistência que for necessária. Tá bom? Atendimento diferenciado para arquitetos, instaladores, projetistas, distribuidores, investidores e construtoras. Aí, lá no cenário do Oscar Rodrigues Alves. Tá? Vá! Bomba boa, por favor. E aquela bomba que você fala que é boa, você fica trocando o olho dela. Então, beleza. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá? Vão precisar ficar testando placa? Não. Placa TF, placa CPM. Não. Ó. Cancel. Tá na postina, senhores. Tá? Cancel. Até aparecer 00. Apertar de novo até aparecer um código de erro aqui. Apareceu o código de erro. É só ir para a tabela. Chega na tabela aí. Vê qual é o problema e sana lá o problema. Tá? Tá atentiado também, essa tecnologia? Hã? Tá atentiado também, essa tecnologia? Na verdade, você vai perceber que a maioria dos outros fabricantes não usa isso daí. Não tem. Não tem. Não tem. Qual outra coisa que é importante para você, por exemplo? Tá escrito da gente, tá? Liga. Liga para a Daikin. Tá? Ah, eu não consegui, eu olhei o código de erro. E tal, tal, tal. Você vai ter uma orientação do técnico lá para poder... Outra coisa importante. O técnico, ele não está na frente da máquina. O cara que está te orientando. Então, ele não tem como adivinhar. O que ele perguntar para você, responde. Ah, você mediu atenção? Medi. Quanto é dano? 320. Mentiroso. Tá correndo. Mentiroso. Ah, mediu, deu 320. É mentira. Lugar nenhum dá 320. Se você falasse 21, 2,19, eu vou saber que você mediu de verdade. Falou 220, é mentira. Tá? Ah, mas você fez isso? Ah, eu fiz. Fiz aquilo? Eu fiz. Sendo que, às vezes, não fez nada. Tá? Muito cuidado. É, tem que ter comportamento. É, isso daí é importante. Aqui tem uma tabelinha, mais ou menos, ó. 25, 9, 35, 12, 50, 18, 60, 21, 71, 24 mil. Tá? Quando você vê 4, é porque ela é para 4 evaporadoras. Tá? Beleza, senhores? Senhores, na condensadora, na condensadora, cada evaporadora vai ter a sua própria válvula de expansão, todas com válvula de expansão eletrônica. Tendo válvula de expansão eletrônica, então eu não preciso fazer superaquecimento nem superescriamento, correto? Registro, válvula de serviço. Eu só tenho uma válvula de serviço. Eu não tenho cada uma aqui com a sua própria válvula de serviço. Não. Eu só tenho uma válvula de serviço para todo o conjunto. Tá? Todo o conjunto, uma válvula. Todas com essa válvula aqui, ó. Tá? Válvula de expansão eletrônica. Por favor, use isso daqui. Por favor. Por favor. Senhores, isso daqui é parte elétrica na condensadora. O que é que você tem aqui? A, B e C. Tá? A, B, C. E aquela interligação de parte elétrica. Tá? De alimentação. Isso daqui só vai ter na minha condensadora. Nenhuma outra condensadora tem no mercado. Primeiro, operação forçada. O que é a operação forçada? Eu consigo ligar as evaporadoras pela condensadora. Quando que eu faço isso? Vamos supor que você fez a instalação da máquina e... Uma das salas lá tem um diretor e você não pode entrar lá para ligar essa evaporadora. O que é que você faz? Na condensadora, que depois eu vou mostrar para os senhores ali, eu tenho essa plaquinha que a gente chama de placa de serviço. Você pega aqui o SW2, passa para a COU e aperta o SW1. O que é que ele vai fazer? Com que todas as evaporadoras lá dentro liguem. Liga tudo lá dentro. De 10 a 15 minutos ela fica funcionando. Ah, vamos supor que o usuário... Rapaz, você está caindo aí de sono, já está... Vamos supor que o usuário, nesse momento que eu liguei lá fora, que ele queria que estivesse ligado, ele vai com o controle remoto e tenta... Não vai funcionar. De 10 a 15 minutos, enquanto ele estiver fazendo essa instalação, ela vai partir e vai funcionar lá para mim verificar como é que estava. Então, chama-se operação forçada. Essa mesma operação forçada, ela serve para mim quando eu for fazer o quê? Recolher o fluido da máquina. Preciso recolher o fluido da máquina para ela ter frio. É só ligar a operação forçada, fechar a válvula lá, liga a operação forçada, que vai recolher todo o fluido da máquina. Vamos supor, você colocou uma liga de lado. Olha lá, recolheu, chegou, recolheu todo antes da máquina para apertar os 10 minutos, é só apertar o SW1 de novo que ela para de funcionar. Isso daqui, só na minha máquina que tem. Vou fazer uma perguntinha aí. Sim? Ali você tem o SW1 ali, e em cima tem o que se... Tem uma ideia de 4% disso, Robert? Ele é o quinto, né? O dono da bola. Ele virou o quinto, o dono da bola. É isso mesmo. Sim? Você tem a ideia de quando você faz isso, nos outros ambientes, quantos por cento você vai perder de... Você manda para praticamente cerca de mais de 50% para essa máquina. As outras vão receber fluido, mas uma quantidade bem menor, porque essa daí é prioridade. Quando essa daí chegar na temperatura, aí vai para as outras também. Então, vai ficar relaxado, aí vai... Vai, vai... Vai, vai... Vai ter muito... Vai ter muito... Vai ter muita... Variação... Então, não está sendo mandado muito fluido para aquela máquina aqui, na hora que ele ligar... A hora que ele ligar, vai bastante fluido para ele, mas você não está com tanta necessidade nessa daqui. Mas você não está com tanta necessidade nessa daqui, que já está estabilizado. Aqui é o que eu falei de funcionar só com 70% da capacidade dela. Ela tem aqui, ó... Esse jumpzinho aqui, no SW5. E se você... Ele está aqui reto. Se você tirar ele e colocar ele de lado, igual está aqui nessa figurinha aqui, A máquina vai funcionar só com 70% da capacidade dela. Espera aí, meu Deus. Aqui, ó... Máquina multi, o custo para automatizar ela, de placa e adicionar nela, é alto. Por isso que o pessoal não fala tanto, mas todas elas estão automatizadas. Ah, e aí você vai ter que colocar com a placa. Isso, para poder auxiliar. Essa placa é na evapia ou na ponte? Na ponte, ó. Na condensador. Aí você não vai falar nada. Hã? Você não vai falar nada. Olha, onde a automação já é outro esquema. É outro esquema. Tá? Modo bloqueio. Todas essas minhas máquinas multi são quente e fria. Certo? Todas são quente e fria. Se você quiser que ela funcione somente em aquecimento, Todas elas sem testar a prioridade, Você pode ir na placa lá na condensadora e fazer um jump aqui, ó. No 1 e no 3. Fechou o 1 e no 3, a máquina só vai funcionar em aquecimento. Fechou o 3 e no 5, a máquina só vai funcionar em frio. O que acontece quando você faz isso? Por exemplo, fechei em frio, a máquina só cabe para resfriar. Se o cara não ganha aquecimento, a máquina vai continuar esfriando e não vai dar código de erro. Tá? Não vai dar código de erro. Aqui, teste final da máquina é para fazer uma checagem geral da máquina. A sua parte elétrica, tudo isso daí. Você sabe que numa máquina... Eu tomo um 15. O acaba do livro ou não. Aqui está com problema. Não quero ver isso. A medo do prioritário lá. A faz o aquecimento. Talvez ele queira dando aquecimento. Olha só Qual que é o primeiro teste Que a gente pode fazer numa máquina Inverter, pra ver se ela tá funcionando ou não Instalei a máquina O que que eu faço? Instalei a máquina Vamos ver se ela tá boa ou não, o que que eu faço? Primeira coisa é alimentar a máquina Correto? Na hora que eu alimento a máquina, qual que é o primeiro sinal que dá? Válvula de expansão Se a sua válvula de expansão Ela faz aquele Impulso dela de abrir e fechar Sua parte elétrica tá boa Primeira coisa Não é ligar a máquina É alimentou A válvula funcionou Sua parte elétrica tá legal Ou se você colocar a mão Você vai ver ela vibrando A máquina tá boa A parte elétrica pelo menos tá legal Certo? Aí depois Na minha máquina multi Você tem um teste final que você pode fazer Por exemplo Ligou tudo lá E depois você vai apertar o SSW3 Apertou o SW3 O que que ele vai fazer? Uma verificação geral da sua parte elétrica Tudo certinho E isso daqui tem uma sequência Para piscar Se piscar todos os LEDs ao mesmo tempo Tem alguma coisa errada Se piscar um por vez aqui Um, dois, três por vez Beleza Agora se piscar Diz com o 1 Depois piscar o 3 O 4 Depois volta pro 2 Significa que você errou Na hora de colocar A parte Os fios Lá Essa máquina aqui Ela pega e faz o seguinte Ela Se auto-protege E ela faz A sequência ficar correta Sozinha Tá? Ela faz Ela faz a sequência Ficar sozinha Beleza senhores Vê o professor Eu fui ver um caso Da Iki Estava sem fluido E a luzinha verde Ficava piscando E ela não ligava Não deixava ligar não Olha só Verde piscando Não tem problema Sem fluido Os termistores Não deixam a máquina partir Hoje uma máquina inverter Senhores Uma máquina inverter Com os sensores Impedem a máquina De funcionar Pra não ter problema Com o construtor E nem com o placo Entendeu? Então não é pressostato não Não é pressostato É bloqueio eletrônico Você tem que ter Termistores Percebeu esse tipo Que tá faltando fluido Ele manda desligar É a mesma coisa Quando você coloca Por exemplo Um fluido Que não tá chegando Na temperatura correta Manda desligar Entendeu? Quando você coloca Por exemplo Fluido chinês Vamos supor Tem um chinês Aquele que só tá escrito Na garrafa Refrigerante Já tá escrito Refrigerante Você coloca na máquina Beleza Colocou na máquina A máquina não Parte Não consegue partir Ou parte Cai Termistor Que tá pedindo Pra desligar É por isso Eu nunca passei Agora Tem algumas coisas Que dificilmente Você vai ter problema Termistor Dificilmente dá problema Na minha máquina Tá? Só que Pra máquina Detectar esse problema De fluido Tem que ter uma tecnologia Alta O problema de fluido É o seguinte É só um Aonde você comprou É só isso Não tem outro O problema de fluido É o seguinte Quais são os fluidos Que a gente pode falar Que são referência pra nós Ou é Dupont Ou é Ronan Só Outros fluidos Você já vê Pela questão Na qualidade Do valor Não, mas eu disse A máquina tem que ter Um preparo Tecnológico Pra poder identificar Esse fluido ruim Não é a máquina Que tem É os termistores Que vão sentir Que a temperatura Não chegou Aí ela vai pedir Pra mandar desligar Você falou No começo Sobre a mudança De fluido Da Daikin Qual que vai ser A pressão de trabalho Nessa O R32 Vai trabalhar Praticamente Quase que a mesma Pressão Que da 110 R32 Mas é um Blende também Não Não, não é Blende O R32 Não é Blende O R32 Ele está com O R125 Formando 410 Aí é Blende O R32 Ele é sozinho Nos outros países No mundo Já está sendo usado Só não chegou No Brasil ainda Por causa da questão De mão de álcool O R32 Ele é uma coisa Não deixa lá Só O R32 Ele já ia perguntar isso Nas suas máquinas Quando cai a energia Ela desliga Ela volta No automático Ou na última posição Do controle Última posição Que estava no controle É auto-start Auto-start Beleza senhores Jóia Por favor Eu queria Essa condensão E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri